Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After, tá? A gente tá aqui pra concluir mais algumas missões aqui do nosso caderninho, tá galera? Deixa eu ver a segunda página aqui, tá? Desse caderno. Antes disso, deixa eu entrar aqui nesse... E recolher os prêmios aqui do dia, tá galera? É sempre bom tá recolhendo esses prêmios aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue pegar mais alguma coisa. Eu acho que já pegamos tudo, tá? Deixa eu ver. É, beleza. Ah, tem aqui o quarto dia, tá galera? É sempre bom pegar, ó. Já tem mais uma recompensa ali, uma grana pra gente, tá? Então sempre entre aí pra tá pegando esses prêmios aí, tá? Então é o seguinte, vamos ver quais as missões que tem disponível aqui pra gente, tá? Vamos clicar no caderninho. Show de bola. É, a gente tem que ir... Pra ficar mais fácil, olha galera, é só você clicar nessa setinha aqui do lado esquerdo, ó. Tá vendo? No mapinha ali, ó. Vídeo download. Você clica e coloca yes, certo? E vai aparecer um pequeno vídeo do que você tem que fazer, tá galera? Ó, tá? A gente tem que evoluir ali aquela caixa, né? Tipo de... Show de bola, tá? Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Vou pular por aqui mesmo, ó. Beleza. Vamos chegar lá naquela caixa ali. Ela tá bem ali, tá galera? Tem que ocupar também as paredes para level 2. Vamos ver aqui. Upgrade, tá galera? Então a gente vai clicar aqui. É... Obter materiais. A gente não tem todas ali, se não me engano é pedra, tá? É isso mesmo. Falta pedra. Vamos ver aqui o que precisa. Nossa, mano. Precisa de madeira. É bastante pedra. E aquela tauba ali, 5, tá galera? Deixa eu ver se a gente tem aqui. Ó, a tauba a gente até tem, madeira também. Deixa eu ver se eu tenho pedra aqui no correio. Senão eu vou lá pegar. Aqui mesmo eu acho que já tá... Aqui mesmo dá pra pegar. Nossa, tem bastante coisa aqui. Que a gente conseguiu ali agora, né? É... Vamos ver aqui. Tem bastante coisa. Eu não... Eu nem tô pegando isso aqui. Vamos ver se tem pedra por aqui, tá galera? Tá... Ó, já tem aqui algumas. Tá, vamos pegar esse. Aqui mais pedra. Nossa, tem bastante, tá galera? Acho que já deu então. É... Vamos clicar aqui agora. Eu deixo ali pra depois eu tá... Hum... Tá, então a gente tem que pegar os outros... O restante dos outros materiais ali, tá galera? É o que conta. Não sei o que aconteceu. E eu vou pegar os itens então. E volto com vocês, tá? Beleza. Eu fui ali no baú pegar os itens, tá? Já tava tudo ali. É... Então vamos lá agora. É... Pra gente evoluir a base. Já tem tudo aqui, tá? Eu já tinha deixado pronto. Vamos... Evoluir aí para o level 2, tá galera? Show de bola. Show de bola. Ó lá, já tá terminando. Beleza, tá ó. Conseguimos. Vamos ver aqui. É... Next level. Beleza, tá galera? Aqui é já para o level 3. Vamos ver se... Se mudou. Tá? Deixa eu clicar aqui agora de novo. Ok. Aí, show de bola, tá galera? Mano, muito legal. Muito legal mesmo. Conseguimos aí. É... Clicar aqui agora pra gente finalizar. Aí tem mais informações aqui, tá? Dessa nova etapa que a gente conseguiu. Mas depois a gente vê isso, tá galera? Pra gente poder estar construindo. No caderninho aqui. Deixa eu ver se já apareceu. Ó, beleza. Já concluímos, tá? Essa daqui. A próxima. Vamos ver aqui. É no vídeo, tá? Fica bem mais fácil aí pra gente entender o que a gente precisa fazer, tá? Vamos lá. Clica no vídeo aqui. Beleza. Ah, a gente precisa grafitar. Hum, essa... Essa... Essa munição aqui, tá galera? Então vamos lá. Ah, eu tô com as coisas aqui no baú que eu ganhei. Deixa eu abrir pra ver o que tem, tá? Aqui, beleza. É, vamos abrir aqui. É, pode ser os dois. Ah, a gente ganhou umas florzinhas, né? Que o inscrito falou aí no canal aí. Que dá pra gente gastar aí depois na loja, tá? Aí a gente vê isso como é que faz depois. É, deixa eu clicar aqui pra gente poder tá craftando o que pede ali no vídeo. Deixa eu ver se eu já consigo fazer isso, né? É, deixa eu ver o que falta aqui. Eu só tenho uma. Ah, a gente precisa dessa tauba aqui. Então vamos fabricar ela, né? Deixa eu ver. Eu acho que é aqui mesmo que dá pra fabricar. Quantas eram? O que falta? Deixa eu ver aqui. É, quatro, né? Vamos fabricar então quatro. Pera aí. Um, duas, três, quatro. Beleza. Rapidinho também, né? Ah não, ela demora um pouquinho, tá, galera? Então, enquanto vai craftando ali, deixa eu ver o dog-dog aqui como é que tá a comida dele, tá? Se ele tá bem. Hum, mas deixa eu pegar uma comida aqui primeiro. Nossa, eu atirei sem querer, velho. Eu sempre aperto esse botão aqui. Tá, vamos pegar uma comida aqui pra dar pra ele. Pode ser essa mesmo, não tem problema. Cadê ele? Tá. É, esse aqui. Ah, ele tá com fome. Vamos dar pra ele a comida, ó. Já melhorou, tá? Tá satisfeito, diz ali. E eu acho que já deve tá pronto aqui, tá, galera? Vamos ver. Olha lá, beleza. Já tem as quatro taubas aqui. E eu acredito que agora a gente já consiga tá fazendo esse procedimento aí, tá? É aqui mesmo, né? Deixa eu clicar aqui, pô. Vamos ver. Show de bola. Vamos craftar aqui essa munição, tá? Baú de munições. E eu acho que eu vou colocar... Vamos ver se tem espaço aqui embaixo aqui, tá, galera? Beleza, vamos pegar. Show de bola. Já concluímos mais uma missão. Deixa eu ver se tá aqui. Beleza, tá aqui junto com a ultra ali, tá, galera? Essa daqui. Deixa eu clicar aqui pra ver como é que coloca, tá? Vamos ver aqui. Se ela tá por aqui. Aqui, apareceu, tá, galera? Então, mano, o negócio é o seguinte. Vamos ver onde dá pra colocar. Debaixo da escada. Não dá. Mano, aqui já tá muito pequeno pra essas coisas. Ah, vou deixar aqui por enquanto. Ou lá em cima. Lá em cima... É, isso aqui não tem perigo deixar aqui em cima, tá, galera? É, deixa eu colocar... Deixa eu deixar... Aqui por enquanto, tá? Vamos virar ela. É, virar ela, né? Aqui, deixa aqui. Beleza. Aê. Show de bola. Fica aí. Beleza, tá, galera? Então, deixa eu fechar aqui. É... Aqui é pra gente recarregar as armas. Vamos ver. Ah, mas eu acho que minha arma tá recarregada. Vamos colocar. É, já tá... Ah lá. Tava faltando uma. Então, beleza. Já recarregou. Show de bola. Essa aqui parece que não tem tempo. Mano, muito bom, muito bom. Gostei mesmo, tá? Não precisa ficar ali... Vamos ver se concluiu. Pera aí. Ó, já concluiu mais uma, tá, galera? Que é essa daqui. Agora vamos... Agora... Pera aí. Concluiu todas? Concluiu todas. Vamos ver. Essa daqui é pra gente poder tá... É... Pegando ela na horta. Deixa eu clicar no vídeo aqui pra ficar mais fácil. Olha lá. Show de bola. A gente tem que arrumar, tá? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá fora. Cadê? Ah... A horta tem essa daqui. Deixa eu ver onde tem mais. E tem essas aqui, tá, galera? A do vídeo eu acho que é aquela ali, ó. Tá? A do vídeo eu acho que é essa daqui, hein? Então, vamos fazer... Vamos clicar aqui. É 10? É. É o jeito, né? Eu não sei se eu... Eu não sei nem quantas dessas eu tenho, tá, galera? Mas vamos colocar aqui em confirmar que a missão tá pedindo isso. Então, a gente vai ter pra poder tá fazendo, tá? Beleza. Conseguimos. É... Deixa eu já entrar aqui no caderno. Tenho certeza que já concluiu. Isso. Já concluiu. Agora, a gente vai ter que plantar. Vamos ver se é isso mesmo. Mano, muito bom esse vídeo, tá, galera? Então, a gente vai clicar aqui. Ah, mas a gente precisa de ter a semente. Deixa eu ver. Pera aí. Aqui eu já arrumei. Deixa eu colocar em plantar. Ah, já tá aqui, tá, galera? Ah, agora dá pra a gente plantar o pinheiro. Será que é isso mesmo? Olha, agora eu sei como é que faz pra plantar o pinheiro, hein, galera? Aqui a gente ganhou no evento. Deixa eu ver aqui. A gente vai precisar limpar um pouco mais, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Caramba, show de bola. Show de bola. Caramba. Deixa eu ver aqui, tá? Vamos limpar esse, então. Tranquilo. Acho que agora já dá. Beleza. Vai aparecer aqui. Esse aqui é um espaço bem grande, tá? Depois a gente vai plantar esse aqui pra ver como é que fica. Gostei disso, tá, galera? Vamos plantar aqui. Tá, vamos sair agora do local. Eu acho que já tá tudo certo, né? Olha que legal, tá, galera? Tem a data ali pra gente poder tá colhendo. Mas não vou mexer com isso aqui agora não, tá? A gente tem a nossa primeira plantação. Mano, muito legal, tá, galera? Vamos ver aqui. Então é isso, tá? A gente concluiu aí as missões aí da... As primeiras missões aí da segunda folha, né? Da... Vamos pegar aqui o prêmio, claro. Muito legal, mano. Muito legal, muito legal mesmo. A próxima, deixa eu ver aqui o que que é. Deixa eu ver. Meu, eu nem sei o que é isso que se faz nessa máquina. Vamos ver o vídeo aqui. Vamos usar, tá? Hum... Vamos lá, galera. Vamos lá, que agora eu tô... Tá começando a ficar interessante, tá, galera? Tá muito interessante, tá? Vamos usar aqui. Colocar as fórmulas. Esse aqui que tá pedindo, tá? Peraí, qual que é o outro botão? Vamos... Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos clicar aqui agora, de novo. Ah, aqui, aqui... Tá diferente, tá... É... Vamos ver. Aqui tá 1 e 5, tá, galera? Eu vou clicar no 1, né? Ah, galera. Será que era esse? Tá, a gente conseguiu uma nova fórmula. Deixa eu clicar aqui agora. Peraí, vamos ver se a gente concluiu esse objetivo aqui. Beleza, tá, galera? Foi certinho, era isso mesmo. Agora esse outro aqui. Qual que é que a gente consegue fazer, hein? Ah, a gente precisa tirar uma foto. É isso mesmo? É lá fora. Cadê? Vou pegar aqui. Cadê? Tã-tã... Aqui, ó. Cheio de bola. A gente vai clicar aqui. Adicionar. E vamos tirar uma foto? Cadê? Não tem um... Tá meio feinha, né, mano? Pra tirar uma fotinha aqui, né? Mas tudo bem. A gente tem que tirar a foto da casa. É, pode ser assim, né? Tá bom, tá bom. Vai, tira aí. Beleza? Olha, moleque! Ficou legal, hein? Ficou legal. Ficou bem legal. Mas vamos sair. A gente já cumpriu já o objetivo. Beleza? Será que já cumpriu o objetivo? Ah, a gente tem que adicionar. Pera aí, vamos lá. Tá. A gente tem que concluir tudo. Vamos lá agora. Salvar aqui. Clicar nessa casinha. Vamos ver se vai salvar. Beleza. Parece que foi. Vamos voltar. Ah lá, foi, tá, galera? Agora foi. Show de bola. Aí, ó, tá, galera? A gente pode tirar quantas for. É naquela casinha que tem que clicar, tá? Ó lá, conseguimos. E queria que a gente já conseguiu fazer mais uma missão aí, tá? Vamos clicar no caderninho pra gente ver? Ó lá, show de bola. O próximo agora, deixa eu ver aqui, tá? Vamos clicar no vídeo pra ficar mais fácil. Ah, a gente tem que pegar o helicóptero, tá? A gente tem que pegar o helicóptero, tá, galera? O negócio é o seguinte, tá? Eu vou precisar desses itens aí que ele tá pedindo, tá? Eu vou craftar aqui esses itens aí. E eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo, tudo bem? Então eu espero vocês no próximo capítulo. Eu vou finalizando aqui. Pelo menos a gente já conseguiu concluir algumas missões, tá? Já fez aí a primeira página todinha. A segunda eu vou finalizando por aqui, tá? E depois a gente volta aí pra gente tá evoluindo a base, tá, galera? Então eu espero que você tenha gostado. Deixe aí seu comentário sobre, tá? Deixe sua avaliação no vídeo. Se inscreva aí também no canal. E eu espero você no próximo. Falou!